Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e no episódio passado a gente começou a armazenar as placas reforçadas, né? E eu já comecei a dar um upgrade aqui na minha produção de... nas casas, né? Então eu já coloquei... não, todas não, ainda falta essa aqui. Aí agora todas as casas estão level 5, tá? Que é o nível máximo das casas. Não sei se eles vão aumentar depois, provavelmente eles vão aumentar, mas não faz sentido a casa só ir até nível 5. Então com 20 de 20, a produção tá em mais 110%. Eu vou aproveitar esse episódio aqui pra gente fazer alguns pequenos ajustes, tá? Pra vocês verem como pode melhorar a sua situação de produtividade, só fazendo alguns pequenos ajustes. Por exemplo aqui, como foi bem observado pelo ganhar rápido no comentário do último vídeo, a batata aqui... Eu posso remover a batata com calha. E se você prestar atenção... Ou eu posso diminuir a produtividade da batata, que tá muito alta, né? Ou eu posso manter a produtividade alta e trocar isso aqui por calhas. Ó. Vamos remover aqui. Já tirar toda essa parte aqui. Eu vou colocar já aqui de volta o agarrador. Já vou selecionar a batata aqui, pra não ter problema depois. Agora eu retiro aqui e troco por calhas. Vocês vão ver que vai melhorar muito a produtividade aqui, ó. Ó a velocidade agora. Ó a batata. Agora a batata consegue sair, ó. Ela não fica mais acumulada. Antes ficava 10 batatas acumuladas. Agora não fica mais, ó. Aí que beleza. Agora a produção é contínua, né? Agora vai ficar saindo batata por batata, mas não trava mais a minha produção. E agora a gente pode encontrar aqui um ponto de equilíbrio aqui da produção de batata incessante. Porque a gente também não precisa de tudo isso, né? Ó. E aqui tá bom. A gente diminuiu 2 de população ali e continua a mesma coisa. Tá tranquilo. Ó a batata tá batendo uma na outra aqui, ó. Vamos aumentar de novo. Vai sair mais rápido, porque a de trás tá atrasando um pouco. Aí beleza, vamos manter assim. Tá? E aí fazendo esses pequenos ajustes na sua base, você começa a melhorar a sua produtividade de uma maneira impressionante. Que nem aqui, ó. Eu coloquei 3 oficinas, né? Pra produzir roda. Então a gente percebe aqui que essas duas oficinas estão produzindo sob demanda, né? O necessário. Aqui as serralherias também estão produzindo sob demanda. Tá? Aqui a gente vê que nesses 6 aqui, ó. Nesses 6 silos. Ó, aqui tá começando a acumular. Ah não, não tá não. Aqui, nesses 6 silos aqui, a gente vê que tem quase nada de madeira acumulada. Tá? Deixa eu ver. É. Aí tem quase nada de madeira. Esse é só esse aqui do meio, mas ele tá produzindo automaticamente. Isso aqui também eu posso trocar tudo por calha. Tá? Vai ser uma passagem muito mais rápida aqui. Fazer isso então. Porque aqui é tora de madeira. Assim, ó. Vamos melhorar a produtividade, tá vendo? Entra aqui com calha, sai com calha. Tudo é tora. E aí daqui pra frente, beleza. Aí aqui tem que ser a madeira. Só que nesse aqui da ponta aqui, ó. A gente consegue reparar que já encheu. Já foi já esse aqui, ó. Já tá no máximo. Olha lá. Estão cheios todos, ó. A serralheria também tá com 10 tábuas ali parada. Tá? Aqui também a parte aqui da produção das rodas também já tá tudo cheio. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar esse gancho. Né? Pra fazer a produção da... É... Das passadeiras, né? Das esteiras de pano. E aí a gente põe mais uma oficina. Deixa eu ver aqui. A oficina. Vou dar uma ajeitada nisso agora. Coloca mais uma oficina aqui. Certo? E aqui vão ser... Minha ferra e a de pano. Tá? Também outra coisa bem observada, tá? A gente acabou com o nosso algodão. Eu fiquei só com o pano guardado aqui. Isso vai ser horrível. Vai ser muito ruim pra gente isso. Deixa eu ver como é que eu vou puxar aqui. Eu vou puxar em uma calha só. Vai trazer pedra e pano. Já posso dar upgrade aqui de novo. Já tenho 100 tábuas já disponíveis. Então eu vou dar o upgrade, tá? Não vou ficar segurando. Aí aumenta mais 5 o número de casas. Aí eu acho que eu já posso finalizar aqui. Com 5 casas aqui. Pra ficar 5 por 5. Tirar esses recursos daqui. Sempre que você... Aumentar a quantidade de casas... Sempre... Construa. Já deixa a população disponível já. Tirar isso aqui. Tá me atrapalhando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui. Vamos tirar. Aí. Os outros continuam entregando lá. Beleza. 1, 2... Falta de... Falta madeira. Falta tora de madeira. Eu tinha bastante guardado. Ó, vou aproveitar esse polvo. Cadê eles? Esses aqui, ó. Eu vou mandar eles entregarem... As toras aqui nesse armazém aqui, ó. A gente também não ficar sem madeira. Sem tora de madeira. Recurso básico, tá? Tem que sempre ter guardado também. Eu coloquei esse outro celeiro aqui. Mas era pra esse cara aqui entregar aqui, né? Sai daí você. Sai daí você. Beleza. Eu tenho já um reservatório já de placa de madeira. Esse aqui já tá desnecessário já. Hum, deixa eu ver. Aqui. Na verdade, eu deveria ter feito isso aqui, ó. Colocado mais um celeiro aqui. E aqui, ó. Copiar essa calha. E fazer uma saída pra cá. E uma pra cá. Aí, ó. Aí eu vou ter sempre madeira acumulada aqui também, ó. Nem que seja de um só. A prioridade vai ser sempre daqui, ó. Só que tá carregando ali de boa. Aí, agora eu tenho a história já pra construir. Beleza. Só parou de trabalhar porque eu desconstruí a pedreira ali. Não tem problema. É isso aqui. E vamos dar upgrade nessas casas. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Até onde der. Tem que produzir e lambe. Não vai ter jeito, não. Não tem algodão. Não achei. Tentei comprar ali em volta pra ver se encontrava. Mas vacilei mesmo. Era pra ter guardado um armazém de algodão pra fazer a plantação. Não esqueçam disso quando vocês forem jogar, tá? Não esqueçam disso. Esse terreno aqui tá muito grande. Mas eu duvido muito que tenha algodão aqui. Tem bagas, né? Pelo menos. Olha, tem um templo da terra. O templo da terra é muito bom. Vou usar depois quando chegar na parte da mana. Caramba, eu queria achar algodão mesmo. Eu queria muito. Eu não quero fazer lã. Dá muito trabalho. Erva. Nada. Lagas, erva, pedra do fogo. Esse mapa aqui é mapa pequeno. É normal. Quer dizer, não é o mapa infinito não. Igual eu escolhi na outra série. Esse aqui é mais limitado. Pelo menos tem peixe, né? Pelo menos tem peixe. Caramba. Aproveitar que tem dinheiro, né? É, acho que eu dei azar, viu? Tem muita água. O deserto não vai ter. Eu vou comprar esse aqui. E esse aqui. Meu! Não tem algodão. Só tinha algodão ali mesmo. Erva. Que porcaria! É, tem esse mapa aqui, né? Quando tiver 9k, eu tento comprar ele. Talvez aqui pode, pode ter. Mas, caramba! Ok, a gente já tem bastante terreno disponível agora também pra explorar mais, né? Aí, lembra o que eu ia fazer aqui? Eu tô com uma quantidade limitada de passar. Deixa eu colocar aqui, ó. Você clica aqui, ó. Por exemplo, no pedra ônil. Vai demorar pra eu ter ela. Então, você clica aqui em cima aqui, ó. E coloca aqui, por exemplo, as linhas férreas, ó. Olha lá, aí você consegue ver quanto você tem disponível. Hum, deixa eu ver. E pano. Vou colocar pano aqui na placa de ferro, ó. Olha, eu tenho uma vista melhor da minha produção de pano. Tem 149 pano. Não dá pra fazer muita coisa. Mas eu preciso começar a produzir lã. Não tem jeito. Eu vou usar essa área aqui, ó. Pra produção de lã. Porque aí já vai ficar perto do mercado também. E aí eu produzo o pano aqui. Já levo direto pra cá, pra oficina. E eu vou usar essa área aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar removendo os recursos. Se tiver dinheiro pra isso, né? Porque... Vamos limpar aqui a área. Caramba, mano. Que azar. Vamos, vamos, vamos. Tá vendo? Devia ter um... Se eu selecionar a área que você quer limpar recurso, não. E assim, de um em um. Provavelmente eles vão mudar isso. Estão fazendo muita atualização no jogo. Tá bacana. Eu vou tentar não remover. Aí, beleza. Vou acertar esse terreno agora. O dinheiro caiu, que foi uma beleza, né? Sobrou um morrinho artilheiro aqui, mas não tem problema, não. Vamos lá. Eu quero continuar a produção pra lá. Pra cá, pra baixo aqui. Essa área aqui, ó. Até aqui eu posso plantar árvore. Mas eu duvido muito que eu vá precisar de usar todo esse espaço aqui de plantio de árvore. Então, eu vou pegar daqui pra frente, ó. Eu vou pôr o pasto aqui. Então, eu vou dar uma diminuída aqui, ó. E aí, eu aumento aqui. E aí, eu aumento aqui. E aí, eu posso construir o pasto aqui em cima. Acho que dois pastos seria ideal, né? Aqui, daria pra dois pastos. Eu preciso ter uma boa produção, viu? Uma boa produção de lã. Tá, então... Eu vou remover essas árvores aqui também. Vou remover tudo isso aqui pra eu poder fazer as fazendas. Esse layout aqui ficou bom de produção. Só que o problema é que a minha... O meu pasto aqui, ele ficou praticamente dentro da área da produção da fazenda. Isso não é legal. Pra eu poder produzir a lã... Deixa eu ver aqui. Eu preciso de dois... Preciso de água, né? Preciso de duas alimentações animal. Aí, sai uma lã e um fertilizante. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Fazer esse mesmo sistema aqui. Pra produzir a lã e mandar a lã direto pra oficina. E oficina... Uma oficina dedicada pra produção de... 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 De pano. E... Vai mandar pra essa oficina aqui que vai ser a responsável por fabricar... A linha ferre ali de pano, né? Ou a esteira. Tanto faz. Então, esse ponto de inserção de água aqui... Talvez não tenha ficado muito bom. Vou mudar ele... Pra cá. Aí, vou mudar ele pra cá. Então, eu quero só que o pasto tenha... Cadê? Pasto. Então, vai ser um pasto aqui... Não, peraí. É um pasto aqui. Cuidado pra lá, pra trás... Pode ser. Pra cá. E aqui, não tem jeito. Vou ter que remover o recurso. Pelo menos essa área aqui, ó. Evitem fazer isso, tá? Não... Faço o que eu digo. Não faço o que eu faço. Já diz o ditado. Aqui, eu vou produzir lã. Aqui, eu vou produzir lã. Acho que tem alguma coisa... Errada aqui na minha produção... Aqui, ó. Tá faltando barra de ferro. Sabe por quê? Porque a minha prioridade de entrega tá sendo nas cunhas. Nos pregos, né? Só que o prego produz muito mais rápido e precisa de menos. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer uma troca de prioridade aqui, ó. Vou colocar isso aqui pra cá. Vou remover esse aqui. E vou construir esse aqui, aqui, ó. Aí. Aqui a gente vai dar prioridade. Porque a gente já tem bastante prego armazenado, ó. E barra... Ela demora mais pra produzir. Ela precisa de dois. Aí fica mais rápido a produção agora de barra de ferro. Tá vendo? Porque o prego tá tranquilo já. O prego já tá de boa já a produção. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá vendo? Pequenos ajustes que... Que nem, ó. Por exemplo. A farinha. A farinha, ela pode ser... Elas podem ser transformadas em... Em calha. A farinha. Essa farinha aqui que eu tô entregando. Poderia tá transformando... Transportando ela em calha também. Ia liberar toda essa quantidade aqui de... De esteira pra gente. Então, vamos fazer isso. Vamos remover aqui primeiro. Deixa passar a outra. Vamos remover... Aqui. Tirar essas esteiras daqui. Vamos trocar pra calha. Vamos tentar ver se a gente consegue... Não travar a calha, né? Uma calha aqui. Uma calha aqui. Isso. Muito bom. É isso aí mesmo que eu quis fazer. Pera aí. Cuidado pra não apagar... A esteira errada. Aí. E... É aqui. Esperar agora acabar essa farinha aqui pra ver se... Se a de trás vai e vai andar. Se não andar eu tenho que remover... É, eu vou ter que remover o recurso. Tecla M. Esse é o único problema da calha, tá? Ela pode travar. Uma coisa errada aqui. Pera aí. Vamos ver isso aqui. E aí. E aí, agora sim. Por isso que não tava passando. Eu vou remover esse aqui de novo e acertar agora que esse vai pra lá. E agora eu coloco esse aqui. Perfeito. Perfeito. Aí. Liberamos bastante... Beiras. E liberamos aqui a farinha pra entrega rápida. Aí. Que beleza. Já vai desafogar aqui já. Aí. Pronto. Desafogou. Agora é constante. Eu acho que não vai travar a calha. Provavelmente não vai. E a entrega tá bem mais rápida agora. Ok. Voltando no pasto. Esse celeiro aqui. Talvez ele me atrapalhe um pouco. Mas eu vou deixar ele aí. Porque eu preciso dele. Vamos lá. Fazendinha. Eu não posso encostar ela aqui. Senão ela vai ficar com água. Eu não quero que ela fique com água. Me atrapalhou só um pouquinho. Quase nada. Dois moinhos. Dois. Duas fazendas. Fazer aqui uma pequena produção aqui na frente. Já pra começar o plantio. Plantar cereais. Boa. Eu tenho que ter o moinho. Não esqueça do moinho. Tá. Pra poder entregar a ração aqui. A gente vai fazer o moinho no mesmo esquema que a gente fez aqui. Tá. Os quatro moinhos em cima. Qual que é a distância mesmo? Saindo da lateral. Beleza. Então aqui. Saindo daqui. Saindo daqui. Pilar de madeira. Que vai entregar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o seis. É o bloco. Um a menos. Um a menos vai ser cinco, né? Certo isso. Deixa eu ver. Três aqui. Três aqui. E moinho de cereais. Tirado pra lá. Que eu vou tentar descer com a calha. É isso mesmo, né? Certinho. Tá perfeito. Essa calha aqui tá invertida. Essa calha. Essa. Esteira aqui tá invertida. Então é isso mesmo. Vou copiar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Quinto é o arco. Três pra cá. Três pra cá. Três pra cá. E. Deixeira aqui. Inverte ela. A última entrega pra cá. E esta última entrega pra cá. Beleza. Bora um agarrador aqui. Temos 246 de população disponível. Então. Tá de boa. Eu vou precisar de bastante terreno. As fazendinhas aqui. A giripoca vai piar nelas. Hum. Terreno aqui. Será que eu consigo acertar o terreno? Tá. Consigo. Boa. Hum. Se eu quiser eu posso até manter essa água aqui. Vai ficar irrigado. Deixa eu ver. É. Hum. Plantar cereais. Beleza. Vamos lá. Produzir. Alimentação animal. E aí conforme vai produzindo já. A gente já vai acertando já. Pra ir mandando. Pra lá. Pra não ficar perdendo tempo construindo. Como é que eu fiz lá a descida aqui. Fiz a descida aqui com. Hum. Lembrei. Vou pegar os dois. Vou mandar pra cá. Vai descer direto. Da saída do segundo. Eu vou tentar fazer isso com calha agora. Minha alimentação animal. Onde a gente parada ali. Ah. Acabou. Daqui eram responsáveis por. A entrega dos cereais ali. Pra produção de fertilizante. Mas eu acho que tem bastante. Já armazenado. Tem o suficiente. Já tem 200 aqui. Mais. 100. 200. 300. 400. Tá bom. Por enquanto tá bom. Se precisar depois eu faço mais. Agora não tem necessidade não. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui agora. Se tem espaço pra fazer o que eu quero. Tá bom. Vou copiar isso aqui. Ó a perspectiva me ferrando de novo. O que é que eu fiz errado aqui? Ah tá. É que sai pelo canto. Beleza. Sai pelo canto e junta no meio. Vê pra cá. Aí beleza. E aí os dois se juntam no meio. Então aqui eu preciso de... Quanto de altura? Um. Dois. Três. É isso mesmo. E aí sai pra lá e sai pra lá. Deixa eu ver. Vem aqui pro lado errado, né? Depois vai juntar com outra calha desse lado aqui, ó. Vou conferir aqui de novo. Desce um. Vira dois. E isso mesmo. E aí pela lateralzinha eu consigo remover a lã. E aí ela pode subir. E aí ela pode subir. É isso mesmo. Então passa pela frente. Desce um. Vira um. E entra na... No pasta. Então aqui desce um. É isso, né? Faltou mais um ali. Peraí que deu ruim aqui. Calha não juntou ali. Ixi. Entrou calha ali por baixo. Faltou errada. A altura tá certa. Peraí. Vamos começar por aqui. Hum, entendi. Eu tenho que ir direto. Porque senão ele não vai aceitar. E aqui já tá produzindo. E aqui já tá produzindo. E aí pula um. Então cinco de altura é isso. Um, dois, três, quatro. Ah, é quatro e três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. É isso. Copia a calha. Tá produzindo o LAN aqui também, né? Hum, esse último aqui eu tenho que remover. Tá produzindo o LAN aqui também, né? Tá deixando eu remover esse recurso. What? Não consigo selecionar aqui em cima. É isso. Eu não consigo remover esse recurso. Que doideira é essa? Eita, botão errado. Eu não posso remover aqui. Aqui eu posso. Não tô podendo remover nenhum desses recursos. Eu acho que é porque tem... Deixa eu ver aqui. Agora eu não posso nem girar a câmera mais. O que tá acontecendo? Aí, posso virar a câmera de novo. Vamos lá, joguinho. Me ajuda. Não, não é porque tem coisa em cima. É porque não tem coisa em cima. Remover recurso. Ih, mano. Acho que bugou aqui. Ó, não vai. Alvo incompatível. Eu não acredito nisso, mano. O remover recurso que bugou. Porque eu não consigo nem sair dele apertando o botão direito. Aí, ó. Tô apertando pra remover recurso aqui, ó. Mas não remove, ó. Mano, acho que deu uma bugadinha aqui no meu jogo. Tá, beleza. Pelo menos a gente já iniciou o processo aqui de produção de lã. Pra gente poder entregar material melhor aí e melhorar aqui a situação. Que é agora aqui, ó. Na loja comum. A gente tá entregando por enquanto aqui. Ué, ficou parado. Esqueci. Aí, volta a trabalhar, meu filho. Deixa eu ver. Aí, perfeito. É, a gente já iniciou o processo aqui. Mas eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. Então, eu já vou aproveitar o ensejo. E já vou finalizar o episódio por aqui. Porque eu não tô mais conseguindo remover recurso. Eu tenho dinheiro, tá tranquilo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus